Três em trinta. Descubra as três diferenças antes do tempo acabar. Tempo. E as três diferenças são. Um. Dois. Três. Tempo. Tempo. E as três diferenças são. Um. Dois. Três. Tempo. Três. Dois. 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 E as três diferenças são Um Dois Três Tempo Dois Legenda Adriana Zanotto E as três diferenças são Um Dois Três Tempo E as três diferenças são Um Dois Três Tempo E as três diferenças são Um Dois Três 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 E as três diferenças são Um Dois Três Três Tempo Três 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 E as três diferenças são Um, dois, três. Tempo. E as três diferenças são Um, dois, três. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like. Até o próximo Bagunça!